Bom gente, eu estou aqui nessa festa maravilhosa E aqui do meu lado, ele que foi quem planejou tudo isso, foi quem executou tudo isso Nosso querido prefeito Ivan Soares, aqui em Nova Redenção Prefeito, aqui atrás da gente, eu estou vendo que tem 5 debulhadeiras de mamona Prefeito, essas debulhadeiras vão ajudar em que a população? Olha, essas debulhadeiras, foi um convênio com a CAR, que é a Companhia de Ação Regional E nós trouxemos aqui para o município, para poder ajudar o trabalhador rural Nós somos o município produtor de mamona E o trabalhador bate a mamona ainda no pau, na bata da mamona E a debulhadeira vai ajudar a bater essa mamona, ela vai ser itinerante Ela vai para todas as comunidades que necessitarem Para poder bater a mamona e facilitar a vida do trabalhador É um convênio com a CAR, que é um órgão de ação regional do governo do estado Que tem a sensibilidade do governador, já que vai com o homem do campo Prefeito, antes dessas debulhadeiras, como era feito o manejo da mamona? Olha, o manejo da mamona era feito de forma rudimentar O trabalhador botava a mamona no terreiro E aí pedia a ajuda, o adjutório daqueles círculos vizinhos E batia a mamona no pau Demorava duas, três semanas, às vezes, para bater 50 sacos de mamona E a debulhadeira vai fazer o que o trabalhador fazia em 15 dias e em uma hora Então vai facilitar muito a vida do trabalhador Na eficiência, no manejo da sua produtividade Prefeito, eu vi muitos vaqueiros hoje te agradecendo Pelo parque de vaquezada O parque de vaquezada foi feito em 26 dias, né prefeito? É o parque de vaquejada Na verdade é o parque agropecuário Constantino Oliveira Santos Que foi um grande produtor aqui da nossa terra E nós o homenageamos com o seu nome E o parque foi feito em tempo recorde Porque todo ano eu me sentia incomodado Da gente ter que fazer um parque em um lugar pedindo a um Fazer outro ano em outro lugar pedindo a outro E aí a vaquerama daqui, que é muito grande Vocês viram o desfile aí? São apaixonados pelo esporte, de água a linha, de corrida Nós resolvemos com recursos próprios Comprar a área, fazer a casa do vaqueiro Que não vai ser só a casa do vaqueiro Vai ser a escola do vaqueiro Todo meio lá vai ter curso do vaqueiro De casqueamento, de vacinação De doma animal De orientação, de capacitação do vaqueiro Então, nós entregamos hoje a vaquerama Um equipamento daquele, com muito carinho E que em poucos lugares da região tem Porque ali nós vamos fazer a capela do vaqueiro Vamos fazer a baia Vamos fazer o piquete para os animais E a gente já entrega a casa do vaqueiro O quiosque, a corrida de cavalo e a corrida de argolinha Então é um parque que a vaquerada ficou muito satisfeita E isso é o que nos faz realizar do EFSAB Que na gestão pública a gente pode realizar sonhos Pode cumprir compromissos com trabalho Com dignidade para melhorar a vida das pessoas Prefeito, foram três dias de festa Na sexta-feira com Raimundo Sodré e muitos outros A cidade estava lotada Ontem, mais uma vez Muitas agentes de fora, muitas agentes de Barça Grande Mundo Novo, Ibirá, enfim Gente de todo lugar Isso engrandece também os comerciantes do município também Né, prefeito? A cidade cresce também, né? Claro, a festa é uma tradição do lugar Tem 34 anos Foi uma festa construída por um grupo de 5, 6 vaqueiros Que hoje virou uma festa grande E cabe a nós, gestor público, estimular a cultura E o interessante da nossa festa Que além de ser diversão, esporte, entretenimento A gente dá o cunho cultural nela Porque se não tiver a cultura em cima Não resolve A gente escolhe as bandas Não porque a televisão está dizendo que é boa Não porque fulano de tal está dizendo que é boa Mas porque tem qualidade Tem vínculo com a cultura Vocês viram aí na sexta-feira Foi a sexta cultural da festa Estava aí um grande cantador, Fábio Paes Um grande forzeiro de Oliveira E um grande nome da cultura da chula Da Bahia, que foi a Mundo Sodré Então a gente usa a festa Não só como diversão Mas também para conscientizar o nosso povo Para dizer que atrás dessa festa Tem um processo cultural Que a gente tem que preservar Que é da nossa raiz Que é da nossa história Que é da nossa tradição Então não basta fazer uma festa Só para o cara ir lá na frente do palco Pular e beber cachaça Ele tem que receber mensagem de cultura Tem que receber mensagem de tradição Tem que receber mensagem da sua raiz Da sua identidade E isso a gente tem feito aqui Com muito carinho E tem dado um resultado muito grande Olha gente, se vocês estão assistindo a gente agora Vocês estão vendo aqui o prefeito Ivan Soares Eu quero lembrar para vocês Que Ivan Soares também é um grande cantor E na sexta-feira Na sexta-feira Ivan Soares deu um som maravilhoso Lá no palco principal Fez uma festa também E não só isso Deixa eu comentar uma coisa muito importante Para quem está em casa ouvindo a gente O prefeito Ivan Soares Quando construiu o parque de vaqueiros Em 26 anos Ele foi para lá Pegou a colher E ajudou Junto com os pedreiros Isso é verdade, prefeito? É verdade Como a obra Tinha que ser entregue Na festa de vaqueiros E o tempo era curto Então eu dei plantão lá na obra Eu ia lá duas vezes por semana Aí cheguei um certo dia Aí dizia Não Porque o cimento aqui Aí eu peguei a colher E fui lá Mesmo sem saber Meti a mão na massa Simbolicamente Para dizer Aqueles trabalhadores Que se tivesse esforço nosso Determinação e vontade A gente ia entregar a obra No tempo certo E isso ali Refletiu muito bem Porque eles Quando viram eu pegar na colher Para aplainar o cimento Cada um se ergueu E foi junto E nós conseguimos entregar a obra No tempo certo Prefeito, obrigado pela participação Aqui na nossa TV E uma ótima festa Sucesso aí na sua festa Eu que agradeço aqui A presença de vocês Mandar um abraço Para todo o povo chapadeiro Para todos os visitantes Que estiveram aqui Nesses três dias Nós já sabemos Com muito carinho De braços abertos Uma festa De muito vaqueiro da região De muita gente da região Mas uma festa de paz Uma festa de harmonia Uma festa de fraternidade Porque a gente como gestor Tem que pregar isso A paz, o bem E a fraternidade E aqui no nosso município A gente tem feito isso assim Com muito carinho As pessoas que vêm para aqui A gente recebe Desde o vaqueiro Ao prefeito, colega Todos de forma igual Para que se sintam em casa E participe conosco Dessa atividade cultural Que é a 34ª festa de vaqueiro Muito obrigado Aos ouvintes da TV Piemonte E a participação de vocês aqui Vai abrilhantar muito A nossa festa Como evento cultural No estado da Bahia Muito obrigado E um abraço a todos Prefeito, só Para quem está em casa Para quem está em casa E quer conhecer Nova Redenção Além dessa festa Também tem ponto turístico aqui Para quem está em casa Ouvindo a gente Que quer vir para cá Quer conhecer a cidade Quais são os pontos turísticos Aqui da cidade, prefeito? Olha só Interessante essa pergunta Porque o secretário de cultura Fazendo um mapeamento Na Bahia Disse, olha Ivan Nova Redenção É o único município na Bahia Que tem um calendário cultural Porque em janeiro Nós temos a festa de São Sebastião Em fevereiro A gente tem o aniversário da cidade Em abril A gente tem o festival Regional de música da Chapada Temos em junho O São João da Roça Temos em agosto A festa de vaqueiro Temos em setembro A festa dos evangélicos E temos em dezembro Encontro de Sanfoneiro Então nós temos um calendário cultural Porque a gente entende Que cultura faz parte da vida E do cotidiano do nosso povo Não adianta fazer calçamento Não adianta fazer mercado Não adianta fazer obra Se a gente não tiver cultura Meio ambiente Sensibilidade Para cultivar E estimular As manifestações Verdadeiras do nosso povo A sua identidade E a identidade do nosso povo Está na nossa raiz Está na nossa história E isso a gente tem estimulado E vamos continuar Até o fim do nosso mandato Obrigado, prefeito Obrigado a todos E um forte abraço É isso aí TV Piemonte Aqui tem TV Por favor To um forte abraço E um forte abraço E uma hora Boa Pum Obrigado.